Parceiro, olha só a barca com que eu estou em mãos. Esse aqui, parceiro, é o Xiaomi Mi 8 Pro, um dos melhores smartphones do mercado. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre ele e também comentar, né? Será que ele é isso tudo mesmo? Roda a vinheta, sorta o like, vamos nessa! E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Vamos começar logo comentando sobre esse smartphone. Inclusive, essa versão só tem nessa versão aí mesmo 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. No mercado livre você consegue comprar com alguns perfis que são confiáveis. Na China ele custa bem menos que isso, mas tem a taxa de importação e aquela coisa toda. Enfim, é um aparelho muito elegante, né? Tem o seu diferencial aqui com a capa acrílica transparente que mostra aqui como seria o fundo do aparelho, né? Já que é transparente. Só que isso aqui não é real, né? Não é realmente os componentes. Mas é uma simulação real dos componentes. Também não precisa ser real, né? Pra quê? Só pra... né? Então, ficou bonito de qualquer jeito, mano. Ficou lindo, ficou perfeito, ficou diferente da maioria dos smartphones. Sem comentários, né? Na frente, pessoal, ele tem um display super AMOLED porque como ele tem um sensor biométrico pra você desbloquear tocando na tela, né? Eu sei se o biométrico fica debaixo do display. Essa tela é do tipo super AMOLED porque eu acredito que essa tecnologia só funciona em displays super AMOLED e OLED. Além disso, ele tem também o notch aqui bem retangular como vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar aqui nas configurações. Aí, vocês estão vendo aí esse notch aqui bem retangular que toma boa parte da tela aqui, mas ainda assim, deixando a proporção 19 por 9, você consegue ter uma visão mais ampla dos seus vídeos, seus filmes e tudo mais que você for reproduzir através desse display. Super AMOLED é outra coisa, né, parceiro? Ele tem esse botão aqui, o botão Power vermelho, né? Que dá um destaque a mais no smartphone. Para os da Xiaomi, também é muito conhecido por causa do seu software, né? A MIUI, que usa o Android com algumas modificações feitas pela Xiaomi. Tanto é que quando os smartphones da Xiaomi são atualizados, nem atualizados pela versão do Android sim, pela versão da MIUI. O que facilita, né? Ela consegue, geralmente, atualizar até os mais antigos smartphones para chegar ali, bem próximo da Apple. Porque aí, vocês sabem que a Xiaomi procura imitar ao máximo a Apple. Até na questão das atualizações, se vocês verem, aparelhos mais antigos de 3, 4 anos são atualizados. Assim como a Apple faz também, né? Geralmente dá 5 anos de atualização do sistema operacional para os seus smartphones da linha iPhone. E eu, particularmente, gosto muito da interface de usuário da Xiaomi. Para mim, entre todos os fabricantes que fazem modificações no Android, a MIUI é a que mais me agrada. Até mesmo pelo fato dos ícones, né? Fica mais organizado, tudo no mesmo formato. Tem a super proteção, antifurto, que você, colocando a conta da Xiaomi, a sua conta MI, você consegue proteger o smartphone contra roubo ou perda. Por exemplo, se você perder ou se alguém roubar, você consegue bloquear o aparelho e aquela pessoa não vai conseguir desbloquear o aparelho facilmente. Não vai, não. Assim como acontece no iPhone também, né? Que não consegue fácil, não. Só o tom consegue fazer o desbloqueio. Agora, se tu quer saber qual foi a cagada da Xiaomi nesse aparelho, porque tem uma grande cagada. Eu nem vou falar, eu vou mostrar para vocês. E o 8 Pro reproduzindo esta música. Último volume. Beleza! Agora o Moto G7 Plus com alto-falante estéreo. Pois é, Moto G7 Plus humilhando o Mi 8 Pro em reprodução de som. Pois bem, pessoal. É um aparelho muito interessante. Tem um jogo de câmera aqui, né? Configuração de câmera dupla, né? O sensor aí da Sony, 12 megapixels, mais 12 megapixels. Eu não gosto de entrar em detalhes técnicos. Eu gosto de experimentar a câmera, capturar as fotos, até fazer um comparativo com outro smartphone para ver como se sai o smartphone. Eu instalei o GQ nesse aparelho, né? Para fazer capturas durante a noite. Que é o que mais chama a atenção também, né? As capturas da noite agora estão na moda por causa do GQ, que te permite fazer isso. O aplicativo nativo da Xiaomi, que é incorporado no aparelho, ele consegue fazer capturas no modo noturno. E eu percebi que a diferença, usando o GQ com o aplicativo nativo, não tem muita diferença. A diferença é mínima. Mas, uma coisa que o aplicativo nativo da Xiaomi não tem, é o modo noturno na câmera frontal. Então, você consegue tirar melhores capturas noturnas através da câmera frontal. Então, geralmente, você está ali em uma festinha, ou saiu com os amigos, consegue capturar boas fotos em baixa luminosidade. E os testes que eu estou passando aí vão provar isso. Você pode perceber, nesse exemplo aí que eu estou passando agora, que o branco estourou demais aí, você não consegue controlar isso por causa do... porque você está utilizando a câmera frontal, e a câmera frontal não tem o modo noturno para adaptar todos os ajustes automaticamente. Já o GQ tem, então, o GQ capturou melhor foto e está na cara isso aí, né? Isso acontece na maioria dos aparelhos. Então, muita gente utiliza o GQ. Mesmo a Xiaomi tem uma das melhores capturas. Agora, as capturas de dia, aí não tem nenhuma diferença. Não noto nenhuma diferença. Pode até conter diferenças, mas que não são significativas. É quase que imperceptível. Agora, no hardware, sem comentários, né? Ele tem tudo de melhor que um smartphone topo de linha pode oferecer hoje, né? Snapdragon 845, 8 GB de memória RAM. Mano, o dobro... 8 GB de memória RAM. É 8 GB de memória RAM, né? Eu rodei aqui Asphalt 9. Aí, configurei lá os gráficos, coloquei no máximo. Teve que reiniciar o jogo, né? Porque quando você muda os gráficos, geralmente você tem que reiniciar o jogo. Reiniciei e rodou lindo, mano. É outra coisa que você consegue colocar aí, qualquer tipo de jogo, no último... Num gráfico máximo, né? Você vê tudo... A beleza dos gráficos de um game, né? E rodou bonitinho. Vocês estão vendo aí. Sem comentários com relação a hardware, com relação a transitar entre aplicativo e outro. Ou disponibilidade de qualquer aplicativo. Aí, roda tudo, parceiro. Bateria é um outro ponto que não é lá. Essas coisas, porque ele tem uma bateria com capacidade de 3.000 mAh. Até o Mi 8, na versão tradicional, tem uma bateria um pouco melhor, né? Que é de 3.400 mAh. Esse aqui, por ter um processador parrudo, ele pode te entregar aí uma boa autonomia durante o dia. Mas acredito que você não vai conseguir usar o aparelho tranquilamente de, por exemplo, 6, 7 horas da manhã até as 18 horas no final da tarde. Você provavelmente vai ter que levar o seu carregador aí pra dar uma carga extra aí durante o dia. Especialmente se você é daquelas pessoas que assiste muitos vídeos na internet. Especialmente a galera agora que... Mano, eu particularmente perco muito tempo assistindo pegadinhas no YouTube. Aquele carinha lá, o Tony O Tornado. Falei, aí galera, belê! Já gostam das pegadinhas daquele cara. Tem alguns que é sem graça, completamente desnecessários. Mas enfim, eu acho que hoje em dia a galera perde muito tempo no YouTube. Então, certamente você não vai conseguir utilizar o smartphone durante o dia todo. Você vai ter que levar o seu carregador aí. Porque essas baterias de hoje não fazem milagres. Pois bem, pessoal. Até por começar o vídeo mostrando a caixa do produto que vem dentro da caixa. Mas vocês provavelmente já sabem, né? E não vem nada de especial. Um outro ponto também nesse aparelho que eu esqueci de mencionar. É a entrada pra fone de ouvido. Não tem entrada pra fone de ouvido. Tem um adaptadorzinho que vem aqui junto dele. E você vai ter que carregar isso aí pra onde você for. Se você for utilizar aqueles fones tradicionais de fio. Eu recomendo você ter um fone de Bluetooth. Porque aí você não vai precisar desse adaptador. Você conecta o fone Bluetooth e utiliza normalmente. As fabricantes estão abdicando aí da entrada da fone de ouvido. Pra colocar outros recursos nesses smartphones. Uma coisa também que eu acho que deveria ter também. É uma proteção contra respinhos d'água. Ou proteção contra água mesmo, né? Uma certificação IP67 ou IP68, enfim. E aqui está a caixa do produto, né? O cabo USB tipo C e o adaptador. Carregamento rápido. Tem carregamento rápido? Tem. Mas não tem carregamento por indução. Outra coisa também que deveria ter nesse aparelho, né? Por ele ser de vidro, né? Construção de vidro. Deveria ter carregamento por indução. Que muita gente assim, principalmente a galera que trabalha em escritório, sente falta. Você chega ali. Colocou o smartphone ali. Já foi, parceiro. Está carregando ali. Mesmo que não carregue rapidamente. Mas você está mais tranquilo, né? Evitar de toda hora ficar conectando o cabo ali no smartphone. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like. E até a próxima.